Conversa agora com o doutor Rutinaldo Bastos, que é conselheiro estadual e já foi presidente da subsessão de Itaem por dois mandatos e hoje está aqui no conselho. E eu pergunto, doutor, qual a importância da iniciativa de reunir todos os presidentes da Baixada Santista, já que o doutor foi presidente? Olha, primeiro, um abraço para você, um abraço para todos os amigos aí desse programa que eu adoro, que é o AB em destaque, que eu já estive em outras oportunidades. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Então é o seguinte, é uma importância muito grande porque os presidentes de subsessão e também os conselheiros da região, eles têm que estar unidos. Porque inclusive em relação àqueles que são os pleitos que nós temos aqui da nossa região, se todos estiverem unidos em torno de um único propósito, evidentemente que politicamente para nós é muito melhor e a gente consegue atender as demandas dos advogados. Então essa união que a gente verifica nessas reuniões, enfim, essa simbiose existente entre os presidentes da região e entre os conselheiros, ela é fundamental para que a gente consiga melhorar a cada dia os serviços que a UAB presta aos advogados e atender os advogados, repito, nas suas mais diversas demandas. Eu pergunto, já que o doutor foi presidente, enfrentou dificuldades, subsessões menores e tudo mais. E a pergunta recorrente minha a todos os presidentes sobre a descentralização. Agora como conselheiro, mas já ex-presidente, como se enxerga essa questão da descentralização? Então, a questão é o seguinte, a autonomia da subsessão, ela é uma autonomia política importante, mas do ponto de vista do gerenciamento dos recursos, então os presidentes têm uma limitação. Então nós sempre fomos, desde inclusive os meus dois mandatos anteriores, a gente já discutia isso naqueles colégios, é importante que o presidente tenha um pouco mais de autonomia no que se refere à gestão financeira da própria subsessão, principalmente em relação às menores, porque nas menores a gente fica muito engessado, muito dependente de forma direta em relação à seccional. Então realmente, se houver a possibilidade de uma ampliação, como eu acredito que vamos caminhar para isso, uma maior autonomia no que se refere à gestão financeira da subsessão, isso vai ser muito importante, porque o presidente que está ali no cotidiano, que está ali no dia a dia da subsessão, ele mais do que ninguém sabe onde é necessário investir e qual é a demanda mais importante da subsessão naquele momento. Então eu acho que é um pleito muito razoável, repito, isso já era discutido antes, nós já tínhamos essa demanda no colégio anterior, então eu acredito que a coisa tende a caminhar, no que depender da gente, estaremos aí para apoiar os presidentes no que for necessário. Eu agradeço e parabéns pela atuação. Olha, eu que agradeço, um abraço para vocês, espero aí no futuro próximo estar de novo aí nesse programa. Um abraço aí para os advogados de Santos, para os advogados de toda a região e também deixo um abraço carinhoso para os advogados da subsessão anfitriã aqui em São Vicente, que estão recebendo todo o colégio de presidente e também os conselheiros. Muito obrigado a todos.